Oi naturais, o tema de hoje são os meus produtos favoritos e espero que vocês gostem, que vão ser os meus produtos de 2015 e 2016. Então, para começar, eu separei por grupos, então, os primeiros são os meus shampoos e condicionadores. O meu shampoo que eu amo, que faz chão, é o da L'Oreal, que ele contém aloe vera, então, cheira muito bem e limpa completamente os meus fios. Depois, o meu condicionador, que eu também adoro, é da 3M, que também contém aloe vera e cheira muito, muito bem, aconselho a usar. Depois, pulando para as máscaras, eu tenho duas máscaras favoritas. Uma é da L'Oreal, que é máscara nutritiva, que deixa o meu cabelo completamente macio e bem nutrido e cheira muito bem também. Depois, eu tenho uma máscara hidratante, que quando acabo, eu tenho que comprar, que é da Argan, cheira muito bem, hidrata muito, muito bem os meus fios. Eu posso ficar uma semana sem lavar, que fica bem hidratado mesmo. Depois, pulando para os meus cremas, eu tenho dois cremas favoritos, que são da O.R.S. Um é de azeite de oliva, que deixa o meu cabelo bem, 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 bem nutrido, porque tem bastante óleo. O segundo é da O.R.S., mas para cabelos crespos e gacheados, que é de manteiga de karité e mel. Então, são dois cremas que eu aconselho. Depois, pulando para os óleos, eu uso vários tipos de óleos. Começando com o óleo de coco, que eu amo, o cheiro é muito, muito bom. Depois, o óleo de rícino, que todo mundo adora, todo mundo quer. Depois, o óleo de Argan, que eu amo o cheiro, porque é da O.R.S., ela tem um cheiro muito bom. E outro da O.R.S., também é o Tea Tree Oil, ou Melaleuca. E, por fim, eu tenho o óleo de abacate, que eu adoro, mas não gosto do cheiro. Ele tem um resultado muito bom, mas eu odeio o cheiro. Então, pulando para o final do vídeo, que é o Levine, ativador de cachos e gel. O meu Levine é da Cantu, que eu adoro. O ativador de cachos, da Tricoforte, que eu amo. E, por fim, o gel da Eco, que eu adoro. Então, se tu gostaste do vídeo, deixa o seu comentário e deixa o seu like. Beijinhos!